A minha primeira lembrança, quando eu vim para o Brasil, eu cheguei no Brasil com 5 anos, eu vim de Córdoba, na Argentina, e a gente toda a vida morou em Santa Cecília, que na época era um bairro simples, hoje em dia ela está bem gentrificada, talvez um pouco mais interessante do ponto de vista estético do que era na década de 80, no final dos anos 70, começo dos 80, então uma das primeiras lembranças que eu tenho aqui do Brasil, eu me lembro que quando a gente era muito pequenininho, a gente foi visitar meu avô, que morava em Presidente Bernardes, e a gente foi de busão, e eu me lembro da rodoviária da luz, da rodoviária da luz, que ela era composta por uns losangos de acrílico coloridos, e a luz do sol refletia nos losangos e banhava a calçada de cor, e eu me lembro de caminhar e tentar pisar no amarelo, ou no vermelho, ou no azul, eu tentava só pisar em algumas determinadas cores, então essa é a minha primeira, uma das primeiras lembranças que eu tenho aqui de São Paulo, era do acrílico dessa rodoviária que infelizmente já não existe mais, da Estação da Luz. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí